E aí pessoal, sejam bem-vindos a mais um podcast do canal Lavagem Celebral. Aqui quem fala é o vosso humilde narrador com a minha opinião e minha nota no final do vídeo. E hoje vamos falar de uma sequência melhor que a original, A Morte Te Dá Parabéns 2. O primeiro, A Morte Te Dá Parabéns, era um suspense com humor, mas não chegava a ser um terrir. E essa continuação entrega mais humor e junta mais um gênero à fórmula, a ficção. O primeiro filme teve um orçamento de 4,8 milhões e rendeu 125,5 milhões. Esse custou um pouquinho mais, 9 milhões, e com certeza também terá um bom retorno nas bilheterias. A Morte Te Dá Parabéns 2 é uma continuação acima da média, tanto em relação aos detalhes da história quanto ao roteiro mais esperto e dinâmico. E o que parecia algo sobrenatural, cósmico ou sem explicação, como no filme anterior, e como em todos os filmes de looping temporal, se torna algo relacionado à ficção, mas porém pé no chão. A personagem Tree volta para o mesmo looping temporal, só que agora quase tudo está diferente. Logo ela descobre que o fluxo do tempo se passa em uma dimensão paralela, e tudo é muito bem explicadinho no filme pelo trio de nerds responsáveis acidentalmente por toda essa confusão. Um deles é interpretado por Surazi Sharma, ator em ascensão, que protagonizou as aventuras de Pi, e está na série Bem Good Vibes God Friended Me, Deus Me Adicionou, onde demonstra ótimo time cômico, e aqui não é diferente. Essa continuação deixa o suspense e os sustos de lado, expandindo seu universo de possibilidades e focando no brilhante roteiro, com mais mortes criativas no estilo premonição e momentos dramáticos emocionantes que deixam em dúvida a protagonista e os espectadores. Imaginem o humor slasher de pânico, misturado com a ideia de ficar preso no mesmo dia, de Feitiço no Tempo com Bill Murray, com a ideia de multiverso de O Confronto com Jet Li, tudo junto e misturado para nos entregar em uma sequência divertida e surpreendente. O assassino Babyface ainda usa a máscara de bebê, acho que porque bebê é divertido e assustador ao mesmo tempo, porém agora é outra dimensão, então temos um outro assassino. A atriz Jessica Rolfe, que foi um achado, diga-se de passagem, carrega o filme inteiro novamente e se mostra uma verdadeira Scream Queen. Os fãs de ficção provavelmente vão gostar e se divertir mais do que a maioria, mas lógico que para isso temos que ignorar algumas perguntas importantes que não são respondidas nesse filme. Como? Por que acontece com ela, só com ela? Se o motivo do loop não era cósmico, como que a solução do primeiro filme funcionou? Por que dessa vez passou de uma pessoa para outra? E por aí vai. Essas perguntas rendem um bom debate com os amigos após a sessão. Falando em após a sessão, recomendo que você vá ver o filme sim e que fique até o fim dos créditos, pois tem uma ceninha surpresa que dá um tchan para o filme e para a quase certa parte 3. E é por tudo isso que dou uma nota 8 de 10 para o filme, que me deixou curioso sobre qual gênero eles usarão na parte 3. E é isso pessoal, se já viram o filme comente o que acharam, se gostou deixa o like, se não deslike, se inscrevam no canal para apoiar e até o próximo podcast.